Incentivar as pessoas a manter uma alimentação saudável e balanceada. Este é o objetivo do novo Guia Alimentar que está em fase de elaboração. E quem quiser pode contribuir com dicas e sugestões até o dia 7 de maio pela internet. Para o pequeno Gael, de 3 anos, a hora da refeição é uma verdadeira festa. Ele sabe o nome de cada fruta e verdura. E a criatividade da mãe de Gael para introduzir novos alimentos no cardápio do filho não para por aí. Tudo vira diversão. E prova e acerta. Toda vez que acerta é uma festa. Mas por trás de toda a brincadeira, o esforço para manter uma alimentação saudável. Na hora de comer é sentar na mesa e comer. Para estimular a população a adotar hábitos saudáveis como esses da família da Érica, o Ministério da Saúde está elaborando um novo Guia Alimentar. A sociedade pode contribuir com dicas e sugestões para o manual até 7 de maio pela internet. O brasileiro mais e mais vem comendo de uma forma inadequada. Não só do ponto de vista de nutrientes, mas de comportamentos. Como por exemplo, comer em frente à televisão, comer sozinho, comer dirigindo, comer na internet. São comportamentos que fazem com que nós não percebemos o que é a nossa alimentação. Segundo o Ministério da Saúde, 51% dos brasileiros estão acima do peso. A coordenadora explica que uma boa alimentação pode evitar vários tipos de doença. O excesso de peso está relacionado a outras doenças que respondem por 70% das causas de morte no Brasil, como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular. E para acessar o novo Guia Alimentar e enviar contribuições, é só acessar o site que aparece aí na sua tela. E para acessar o novo Guia Alimentar e enviar contribuições, é só acessar o site que aparece aí na sua tela. E para acessar o novo Guia Alimentar e enviar contribuições, é só acessar o site que aparece aí na sua tela. Então, para acessar o site que aparece aí na sua tela. Obrigado.